Música É isso aí gente, estamos de volta, eu estou aqui ó, esfregando as mãos. Gente, olha só, festival vindo nas alturas, né? Acontece a partir de amanhã, esse novo espaço lá no bairro do Alto, muito bacana, ao lado da pousada Tere Parque, um espaço belíssimo, com uma visão privilegiada aí para a nossa Serra dos Órgãos, reunindo os maiores produtores de vinhos do nosso país, estarão todos presentes lá, as maiores associações, as federações que envolvem a cultura da enologia, todos estarão lá reunidos neste grande festival que tende a ser aí um dos festivais obrigatórios do mercado aí para os próximos anos. Pessoal, a galera que organiza escolheu Terezópolis, escolheu esse nosso clima, nossa proximidade com a capital, para trazer esse festival em um mês que normalmente não acontece em muitos eventos, ou seja, o mês de agosto é um mês que não tem muito festival, não tem muito evento relacionado a essas feiras mais vultuosas, é um mês realmente de muitas dificuldades para muitos segmentos, e é claro que a gastronomia não seria diferente, mas, ainda assim, temos essa iniciativa com o intuito realmente de projetar a nossa imagem, projetar a imagem de Terezópolis aí como uma cidade propícia a esse tipo de evento. Belíssimo local, organização nota mil, essa galera está trazendo, gente, experiência aí de grandes eventos no Rio de Janeiro, eventos que envolvem grandes marcas, por exemplo, cervejeiras e tudo mais, uma galera que sabe o que está fazendo com certeza. E, além de tudo isso que eu estou falando para vocês, nós vamos ter uma oportunidade também de mostrar uma das artes de Terezópolis que mais tem se propagado nos últimos anos, que é a nossa arte gastronômica, né? Os nossos restaurantes, que são o maior destaque do nosso turismo ultimamente, né? Temos muitos turistas que vêm para Terezópolis por conta dos nossos restaurantes, e agora nós vamos mostrar alguns desses pratos, né? Que vão ser ofertados no festival, mas nós vamos mostrar um exemplo desses pratos que acabam cativando, trazendo o turista para cá. E esse eu falo por experiência própria, porque tem amigos do Rio de Janeiro, de Niterói, que já vieram para a cidade de Terezópolis para ir nesse restaurante e experimentar este prato especificamente que nós vamos conhecer a partir de agora. Estou recebendo... Ele é o titular da cozinha, tá, gente? Vou passar para lá, porque ele é o titular da cozinha. Ele é o dono da cozinha, na verdade, né? Mas ele pouco aparece aqui, né? Felipe Padilho, muito obrigado, meu amigo. Olha só, gente, o Dom Felipe é um dos restaurantes que estarão lá no Vinhas Alturas, né? E trazendo essa febre aqui das redes sociais, né? Que é um dos vídeos mais compartilhados aí da nossa região. E olha, tem, trago, muito turista para a Terezópolis. Isso é verdade, né? Você não vai me deixar mentir sozinho, né? Isso é verdade. Muita gente vem, porque viu o vídeo nas redes sociais, liga, né? Marca o Grã-Badano para vir aqui e participar. É um público bem... Do país todo. É, verdade. Belo Horizonte, pessoal do Norte e do Sul. Vem bastante gente. Todo mundo já veio para experimentar, gente. E é maravilhoso. O final dos Espíritos Santos, Brasília, é um negócio muito bacana. E o grande barato, gente, deste prato especificamente, é que o Felipe prepara ele ali, né? Do seu lado. Você vendo o preparo. Que é um dos... É claro que ele é muito gostoso. Claro, né? Que ele é muito gostoso. Mas o modo de preparo deste prato especificamente, talvez tenha guardado aí o seu grande charme, né? É o glamour todo, né? É verdade. É fazer na frente do cliente. Todo restaurante de grande destaque gosta de mostrar a cozinha que tem. Um dos maiores de São Paulo, um dos maiores do Rio e... É verdade. É porque o público gosta disso. Gosta de ter essa experiência de vivenciar, de ver o que... As cozinhas abertas hoje são uma tendência, né? São uma tendência, exato. A minha cozinha não é aberta, porém eu levo o meu fogão até o cliente praticamente. O fogãozinho vai junto. O fogão e o queijo. Porque é um fogãozinho que vai ao lado, o prato tem que estar sempre aquecido. E o queijo. E por incrível que pareça, eu faço o macarrão aqui dentro. No evento vai ser diferente. Eu vou me ousar um pouquinho. Nunca fiz. Testei no restaurante, mas nunca fiz ainda. Eu vou fazer com a nossa nova linha de nhoque que a gente está preparando. Pois é. Isso que eu ia te perguntar. Que a gente está acostumado com... O espaguete. O espaguete, né? Exatamente. Porque o espaguete foi o que deu essa projeção toda. Que é o espaguete. O Felipe vai mostrar aqui como é que ele faz. Mas agora você vai trazer a inovação do nhoque, né? E aí? Tu testou? Ficou bom? Testei. É uma... Você tem que trabalhar mais rápido porque ela é mais sensível. Ela é mais sensível, né? Exatamente. Ela tende a desfazer. Se você não trabalhar rápido, né? Entendendo, se não trabalhar rápido, a da moda fogo vai. Agora deve ficar saborosíssima, né? Porque, olha... O nhoque é muito bom. Imagina, né, gente? O nhoque já é bom. Agora nesse modo de preparação... Agora, Felipe, de onde que você trouxe essa inspiração, né? Eu sei que a tua tratoria lá está sempre trazendo essas novidades, né? Está sempre trazendo esses pratos, que são pratos tradicionais, né? Esse, por exemplo, é um prato tradicional, né? Exatamente. Eu vi de internet. Se eu falar que eu fui para a Itália e vi lá e trouxe, eu não. É mentira. Eu conheci... Tu viu muitas coisas lá na Itália, né? Muitas coisas. Eu conheci o queijo lá. Inclusive, numa época que eu estive, uma cidade bem próxima sofreu um terremoto. Que se chama Modena. Modena. Modena, e ao lado de Maranello. Maranello é aquela cidade que tem a famosa fábrica da Ferrari, né? E Modena tem muitos queijos como esse de grande fábrica. Então as fábricas caíram. Perderam muita receita. Iam perder muita receita, muita receita. E o chefe de cozinha, o Máximo, ele, que ano passado ele ganhou como top 1 dos restaurantes do mundo, ele lançou uma campanha que era para fazer todas as receitas dos restaurantes lançarem para fazer com queijo. Com queijo. Para as fábricas conseguirem vender os queijos. Para poder se recuperar. E eu estava vivenciando nessa época. Eu peguei os jornais estampados. Estava tudo lá. Na época era o queijo parmigiano-rediano. Esse é o grampadano. Esse é o grampadano. Mas confesso que naquela tumulto todo, eu acabei conhecendo também o grampadano, gostei e trouxe. O grampadano tem um gosto mais forte, né? Um pouco, né? Ele é um pouco mais concentrado. É um parmesan, só que italiano. O tempo de cura dele são 12 meses, o mínimo. Exatamente. Então é todo um preparo. É um parmesan daquele linha top, digamos assim. Se a gente for comparar aqui. E com um sabor bem... Exato. O sabor dele é bem característico. E quando eu vi esse prato na internet, eu podia ter escolhido vários tipos de queijo. Mas eu quis escolher esse, que foi o que eu conheci naquela época, que me chamou muito e me marcou muito. E dá um charme, né? Dá um charme. Porque ele é grande. Agora eu comprei ele inteiro. Eu estava comprando na metade. Metade, né? E eu vi que a demanda pediu inteiro, eu comprei ele inteiro. E, gente, você vai entender a dinâmica, né? Porque esse queijo, você está vendo o tamanho dele, né? Exatamente. Ele vai se consumindo, né? Porque o Felipe vai preparando aqui. Exatamente. Rica, depois você consegue mostrar aqui um pouco. Os nossos telespectadores vão ver aqui em cima. Você vai ver que a área de preparo do prato é o queijo, né? É o queijo. Você faz ali um preparo prévio, né? Você estava explicando o negócio da borda, né, Felipe? Você é legal... A borda é grossa. Infelizmente, a borda do queijo todo, eu chego a ter 3 quilos, 4 quilos de perda. Perdido, né? Perdido. Que não dá para usar. É quase a grossura do meu dedo. Meu dedo me dizia fininho, mas... Para um peso desse, né? Para um queijo que hoje a gente acha no mercado a 100, 130 quilos. Mas por que essa borda, por ser muito grossa, ela acaba dando um sabor diferente? Não, você não consegue mastigar. Ela fica pedra, né? Não, você mastiga pior do que sola, que sapato. Eu nunca mastiquei sola, que sapato, mas eu uso essa gira do meu avô, entendeu? Também não, mas dizem que não é legal, não. É verdade. E é que eu costumo fazer isso toda vez que o prato, alguém pede esse prato no restaurante, eu já raspo. Para deixar ele mais propício a... Exato. Na hora que eu entrar com o conhaque, que eu uso a ajuda do conhaque para flambar... O conhaque é que vai dar o flambado, né? Ele faz um... O conhaque se mistura com queijo e faz um caldinho de... Um creme de queijo, que é uma forma minha de caprichar mais no prato. Muito desagradável, gente. Muito desagradável. Eu vou até colocar aqui para vocês verem. Coloca aí, Dan, fez. Aí, o Rica já está aí, já está posicionado. Aliás, a galera da redação aqui estava todo mundo desesperado, né? Quando que o Felipe vai trazer o Grampadano? Quando que ele vai... É verdade. Vou levar para o evento. Vai estar lá, né? Vamos estar participando do evento, vim nas alturas. Eu vi necessidade, como eu te contei em off, é que eu vi necessidade de levar o queijo. Ah, é verdade. O Felipe contou isso aqui para mim. Eu vou falar porque é legal falar isso, porque enriquece o evento. Isso é verdade, né? Eu entrei... Não, quando me chamaram, eu sabia quem tinha sido convidado, né? O Vitale, o Reinaldo da Cremerei de Geneve, o Renato Beckmann, que é um parceiraço meu... Do Paradais. Do Paradais, formado na mesma escola que eu, do Paradais Garage. Quando eu vi a galera de piso, eu falei, vou fechar também, esse evento vai ser bacana. Eu vou levar a minha linha dos nhoques que eu estou lançando agora. Legal, oportunidade de ser mostrado. Fizemos um grupo do restaurante. Quando eu vi o prato dos caras, amigo, eu falei, vou ter que levar o grana para a Dana. Falei, peraí, vou ter que caprichar nisso também, né? Ficar só no nhoque não vai dar, não. Gente, olha só, cada restaurante está levando dois pratos, não é isso? São dois pratos que foram feitos para lá. Olha, quando você... A matéria do Jornal de Áries Teresópolis hoje nas bancas, você vai ver a qualidade desse material. Olha, é coisa de primeira linha mesmo na gastronomia, gente. A estrutura dos meninos é fantástica. É muito legal, muito legal. A gente esteve lá ontem, já vendo o espaço, já escolhendo o nosso stand. E eles fazem, como você disse na reportagem... Eventos grandes. Eles fazem eventos exorbitantes, então eles estão vindo para cá. E é bom abraçar esse tipo de gente, porque... Nossa, e como? Teresópolis sabe que precisa ainda mais numa época como essa que você falou, que tem pouco evento. É, uma época difícil, né? Uma época difícil mesmo. Tem poucas opções. O mês de agosto é conhecido como o mês do desgosto, né, gente? Você sabe muito bem disso. Agora, Felipe, uma coisa bacana também é essa possibilidade de uma vitrine, né? Para você mostrar mesmo a arte da gastronomia de Teresópolis. Porque vai vir muita gente. Tem muita gente. Estou falando, os maiores produtores do Brasil de vinho estarão aqui, gente. Estão aqui na cidade a partir de amanhã, nesse espaço novo de eventos. E a galera da gastronomia teve que caprichar mesmo, porque esse pessoal que está vindo para cá, né, Felipe? É um pessoal que está acostumado a viajar para caramba, participar de muito evento. E a gente tem que fazer juiz à nossa fama. Teresópolis está ganhando uma fama aí, no Brasil inteiro e até fora do país, de uma cidade em que você come muito bem. Graças a Deus. Agora a gente tem que fazer juiz a isso. Não deve estar sabendo, deve estar tendo pouca divulgação aqui em Teresópolis, mas eles estão massacrando divulgação no Rio. Massacrando. Muita coisa. Muita coisa. Rio de Janeiro, região dos lagos. Estão massacrando. No Rio de São Paulo, no Sul, olha, no Sul, gente, eu vou falar para vocês. O Vinícius foi lá, participou de um evento grande lá, de vinícolas. Vai vir só a nata para cá. Vocês vão ver que é um evento de primeira. Se não me engano, eu não estou muito por dentro, porque o grupo que eles criaram são só para os restaurantes. Mas se não me engano, já tem, acho que, sete ou mais vinícolas fechadas. É, é muito grande. E são as principais, gente. A gente está falando das principais. Vai ter estante de queijo, estante de produtos locais, geléias que o pessoal faz. Geléias, vai ter um espaço de convivência. Vou levar o meu molhinho também, aquele que já está lá. O tomate. O molhinho, você já vai conhecer a linha de nhoque que está vendendo lá também, que a gente falou aqui. É verdade. Agora o preparo, né, Felipe? É aquilo, né? Jogou lá no Grampadano. Vou demonstrar aqui. Vamos lá, vamos fazer. Trouxe o Grampadano, trouxe aqui já tudo para a gente fazer. Olha, gente, tem todo um charme. Se você não viu esse vídeo na internet ainda, depois você vê com calma. A gente vai fazer uma versão reduzida aqui. Mas o vídeo que está na internet está com uma iluminação bonita, né? Está bacana. Nosso amigo Diego que deu uma caprichada lá, né? É verdade, é verdade. Vamos lá, vamos fazer. Se o Ricardinho puder mostrar aqui para a gente mais perto, eu vou explicar. Vamos lá, Rica. Fecha aqui, por favor. Vou explicar como eu explico para cada cliente que vai lá. Isso. Tem aula também, gente. Tem. É bom para a pessoa entender o porquê que eu uso molho branco, o porquê que eu não faço sem molho. O molho branco, ele é bem base. Você pode ver aqui no cantinho da tela. Ele é bem básico. É só uma pitada de sal, mas nada só para dar um coxinho. E aí é aquele molho branco que a nossa dona de casa está acostumada. Você pode ver que ele é bem ralinho, né? Bem ralinho, tem que ser. Gente, bem ralinho. Ele vai entrar com o queijo aqui dentro. Ah, e aí ele vai ganhar consistência. Quando o queijo derreter e entrar com esse molho branco aqui, vai criar aquele creme de queijo e ele vai ganhar consistência. Exato. E essa parte mais líquida dele é justamente para poder aderir melhor ali, né? Exatamente. Está vendo? Olha aí. Eu vou colocar o nhoque no final, porque o nhoque você já viu como é que é. Claro, tem que ser rápido. Primeiro eu vou tacar o fogo aqui, eu vou esquentar o nhoque. Normalmente com o espaguete você já vai jogando ele ali. O espaguete já vai na planela, na mesa, aqui dentro já. Isso aí já vai preparando. E eu já preparo. Vamos lá, agora a parte bacana, o pessoal está em casa esperando. O conhaque já está ali dando uma queimadinha, né? Quando o conhaque esquentar o fogo, ele sobe mesmo. Eu costumo explicar para o cliente, para o cliente não se assustar, porque acaba assustando. O conhaque é inflamável, né? Exato. O fogo é um pouco agressivo, mas é super normal. Mas a imagem é bonita, né? Você está em casa aí, olha que legal. O cliente se assusta um pouco. Quando o cliente vê... Não se assusta nada. Vê que ele não tem que se assustar. Enquanto o Felipe está falando, eu vou contar para vocês um episódio que aconteceu lá no restaurante, que foi quando a gente recebeu o encontro de blogueiros, né? Foi. O Felipe nunca viu tanta máquina fotográfica na vida dele, né? Porque quando o Grampadano começou a fazer essa imagem que você está vendo aí, o que surgiu de clique, de flash, né? Era o Brasil inteiro fotografando. Era noite, ficou dia. Ah, virou. Eram 30 blogueiros, cara. Beleza. Foi uma oportunidade bacana também, né? Muito bacana. Mostrar o que o Terezópolis tem de melhor. Foi aquilo que você falou. Com certeza. Eles não foram só no restaurante, não filhos. Foram em vários restaurantes. Foram no Paradise. E foram nos parques. E você vê que até hoje rola uma publicaçãozinha de Terezópolis lá na galera. O que eu recebi de cliente, por conta desses blogueiros, entendeu? Tinha blogueiro com 100, 200 mil seguidores no Instagram. É, muita coisa. Então ainda foi bastante. Aqui o queijo derreteu. Olha, gente, que imagem. Você que está aí se aproximando da hora do almoço, né? Eu sei que você ficou chateado com essa imagem, mas depois a gente te compensa, tá? Vai lá conhecer no evento. É, vai lá conhecer no evento. Vai provar que é melhor do que ver, né? Verdade. E aí, agora, aquele molinho está pré-aquecido também, né? Estava pré-aquecido, estava pré-aquecido já. Só vou dar uma leve misturada. Só vai dar uma assustada aí no nhoque, né? Porque o nhoque, ele estava de... Agora o nhoque tem que trabalhar rápido, né, Felipe? Senão, ele é muito frágil, né, cara? Exatamente. Eu consegui, graças a Deus, conseguir chegar numa receita boa, que tem uma consistência boa. Dá aquela consistência. Porque eu expliquei isso outra vez, eu gosto de explicar de novo. Eu não estou cozinhando a batata para fazer, eu estou assando. É, está assando. É diferente. Ela puxa menos água, então ela puxa menos trigo. Então o nhoque fica mais levinho e bem firme. Então eu consigo ter essa agilidade, às vezes, essa praticidade. E o bacana é que esse mesmo nhoque que ele está trabalhando aqui no Grampadano, está lá. Está lá. Para comprar, tá? Você vai lá e compra ele congelado. Leva para a sua casa. E aí, amigo, se você não tiver um Grampadano em casa para fazer, não tem problema. Usa a tua criatividade. Nhoque é só a base, né, da tua criatividade. Exatamente. Você vai fazer o que você quiser. E aí você vai dar mais uma... Vou dar mais uma, porque o queijo já está derretendo. Eu, no restaurante, já costumo fazer rápido aqui. A gente está explicando mais, conversando mais. Pronto. Essa pistolinha aí, a criançada em casa deve estar doida para ter. Eu quero a dessa! Aí, Ricardinho, vai levar para o Ricardinho? A criançada no restaurante... Já fica de olho, né? Mãe, eu quero uma pistolinha dessa, mãe. Olha o fogo, olha o fogo. Não pode, gente. A criança sempre diverte à noite, né? O Felipe era uma criança que aprontava, mas depois ele aprendeu a mexer com isso direitinho. Não pode em casa, não. Ricardinho está aqui, gente. Que maldade. Olha, é porque eu sempre reclamo disso, né? Infelizmente, a tecnologia da TV não nos levou ainda a levar até você o cheiro, né? Por enquanto, né? Gente, é muito gostoso. Por enquanto, ainda não tem tecnologia para isso. Por enquanto, daqui a pouco tem, né? Olha a consistência que fica isso. Olha. Olha aí, Ricardinho. Pelo amor de Deus, gente. Que maldade. E essa... Eu vou fazendo a parte que me cabe. Eu vou pegando o prato ali. Essa é o... Eu vou pegar o prato. É uma das porções que nós vamos estar vendendo lá no evento. Eu vou entrar com esse nhoque de batata comum. E uma coisa que eu te pergunto. No grampadano. Essa porção é desse tamanho mesmo? Como é que é? Aqui, lá no evento, a gente ficou um pouco limitado a barquetinha deles. Porque aqui tem coisa pra caramba, né, cara? Tem. Aqui serve duas pessoas. Olha, isso aqui serve duas pessoas tranquilamente. Eu trouxe duas porções lá do que a gente vai vender no evento. Não é? Difícil. Quer dizer, duas pessoas dependem, né? Do tamanho das pessoas. Ricardinho tá falando que é difícil. Eu sou grande, gente. Eu peso 100 quilos. Eu posso ter uma porção maiorzinha. Não pode? Pode. Mentira. O Felipe sabe que eu como pouco. A gente... É, verdade. Isso é verdade mesmo. Não é? A gente lá, nós ficamos um pouco refém porque a barquetinha é deles, entendeu? Ah. Eles vão fornecer a barquetinha do evento. Pra poder... Que são só de 200 gramas. Ah, legal. Mais 200 gramas. Não, isso é bacana que padroniza também, né? É, não é pouco, sabe? Os restaurantes podem trabalhar com uma quantidade justa, né? Mas eu não acho pouco. Porque 200 gramas de nhoque, mais um molho, que deve dar uns 100, 150, é uma refeição, gente. É uma refeição. Eu come quase 400 gramas de nhoque. Claro, claro, né? Daí dá um... E ó, e lembrando que é uma coisa que a gente tá falando também. Ah, eu não gosto de vinho, Anderson. O que que eu vou fazer lá? Meu amigo, não tem só vinho lá não. Olha aí o que você tá vendo, ó. Gastronomia de primeira linha. Tem outras possibilidades, como a feira de queijos artesanais. Exatamente. Produtos locais. Tem um monte de coisa bacana pra você ver lá. Tem um monte de coisa bacana. Cadê o garfo? Tem um garfinho aqui. Cadê o garfinho? Ah, tá aqui, ó. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tava achando o garfinho que sobreviveu. Ê, beleza. Agora vamos fazer aquela parte triste, né, Rica? Ô, meu Deus do céu. Vamos lá, gente. Ó, lembrando, você que tá em casa, eu sei que você já tá mais do que curioso, né? Pra experimentar o Grampadano há muito tempo, né? Você já viu nas redes sociais, já viu o Felipe deixando todo mundo com vontade de comer. Mas faz o seguinte, ó. Aproveita, vai lá no festival, vem nas alturas e experimenta essa novidade. Que é o nhoque também, o Grampadano. É o nhoque ao Grampadano? É, o nhoque ao Grampadano, eu gosto de falar quem é no Grampadano. No Grampadano, né? Porque muda completamente a frase, muda completamente o que é o prazo, né? Então, nhoque ao Grampadano, não. Nhoque no Grampadano, que é o queijo parmesão italiano. Bom? Espera aí, deixa eu ver um minuto. Não sei ainda, eu preciso de uma segunda, uma terceira opinião. Fica à vontade. Gente, maravilhoso. Que bom. É. É maravilhoso, é maravilhoso, é muito gostoso. O Grampadano, ele é muito saboroso, gente, de verdade. Você imagina, como o Felipe falou mesmo, um parmesão grande, né? Concentrado, portanto, né? Com sabor intenso, muito gostoso. Vou deixar. Que bom que você gostou. Tá. E eu vou levar... Vai falar mais um pouco aí que eu vou comer. Eu vou levar ele lá no evento, vai estar lá. Vou tacar fogo nele lá, se possível, nele todo. Nossa, gente. E vou também entrar com o nhoque, esse é o segundo prato, na verdade, né? O primeiro prato é o nhoque de baroa também, que tá fazendo um grande sucesso. É verdade. Batata baroa, ou mandioquinha, pra quem não conhece também. A batata baroa é a preferida do pessoal fitness também, né, Felipe? Nossa senhora. Galera da fitness. E ela é gostosa por si só. É verdade. Quando ela tá assando no forno, já me dá fome. Já, o cheirinho da batata baroa. É um cheirinho manteigado maravilhoso. É uma coisa maravilhosa. Parece que eu coloco manteiga no nhoque. Você coloca manteiga, não bota manteiga não. Não, não precisa botar manteiga. Tá aqui, né? Tá pronto. Na receita não vai manteiga, mas a batata baroa já é amanteigada naturalmente. E a baroa vai com um ragu de costela. O que é um ragu de costela? Nada mais é do que uma costela assada, que eu vou fazer no restaurante, desfiada. E o ragu é uma forma de... é um molho. É como se fosse um caldo, né? É como se fosse um caldo da própria costela. Não vai o molho vermelho, não vai o molho branco. É o caldo da própria costela que faz o molho do nhoque. Nossa, gente. Então o primeiro prato vai ser o nhoque de baroa com ragu de costela. E o segundo, o nhoque de batata no queijo grano padano. Com a possibilidade de você ver, sendo preparado na hora, né? Passa ali na hora no queijo e coloca no seu pratinho. Que coisa chata, né? Que coisa desagradável. Então fica a dica bacana. Meu amigo, muito obrigado pela tua participação de novo. Sempre um prazer. De você é o titular dessa cozinha. Você sabe disso, né? É, o que dizem, né? Na verdade, cozinha de todos. Não, é verdade. Felipe é o nosso... Sempre quando... Eu me lembro disso que... Eu me lembro logo do Jofe, um parceirão, meu. Eu sempre venho na cozinha. Ele é um vacilão. Vou não falar... Mas você é isso. Todo mundo sabe. Ele me manda a mensagem. Felipe, estou na sua cozinha. Estou na sua cozinha. Posso usar suas panelas? Ele é muito bobo, né? Então... Tá vendo? Porque sabe. Porque respeita. Um abraço pro Jofe. Porque o cara é titular aqui da cozinha, né? É muito bobo. E você que ficou em casa aí com vontade, está na hora do almoço quase, né? Ficou com vontade? Além de termos lá no festival vir nas alturas dessa possibilidade, gente, vai lá no Dom Felipe também. Também tem. Vai na tratoria à noite, você vai ver que ambiente maravilhoso. Você vai se sentir... É verdade. Lá na Itália, né? Lá no continente da bota, sentado numa cantina, né? Comendo aquele espaguete e grampanã. Aproveitar o festival até pra conhecer o queijo. Porque é uma porção reduzida, num valor menor. Então você que sempre quis lá e nunca teve a oportunidade, às vezes, porque é um prato que serve duas pessoas. É verdade. E você que pode ir lá experimentar no festival. Isso aí. Mas vai lá no Dom Felipe também que eu recomendo. É muito bom. Obrigado, amigo. Eu que agradeço. Leva lá um... Daqui a pouco a gente está junto lá no almoço. Porque vamos falar, não sou doido? É verdade. Vamos pro intervalo comercial rapidinho. Daqui a pouco vamos falar de evento. Vamos falar da foto do dia. Capa de novo. Rede social. Tem um monte de coisa ainda pela frente. Já, já a gente está de volta. Tchau. 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 Tchau.